Duda Formiga Oi Duda, como vai? Vai bem Você tá bem? Tô Mas por que você é formiga? Porque é pequenininha? Não, é porque meu sobrenome é meu nome artístico Ah, teu nome é autístico? Artístico Então, autístico Ó, fala A A Tístico O Autístico A Artístico A Ar Artístico Não, artístico Teu nome é formiga? Até eu esqueci, meu pai Ela deve ser parente do Homem-Formiga, pai Será? Sou A Roslinha, será que ela gosta de doce, açúcar? Não gosta? Eu gosto Tem jeito que gosta É formiga mesmo, hein? É Formiga mesmo É Agora Agora O teu nome mesmo, como é que é? Eduarda Formiga Alves Eduarda Uma formiga até entra também? Tem O teu pai é formiga? Meu vô é formiga Teu vô não é formiga? Teu vô é um formigão Teu pai é um formigaço E você é uma formiguinha É isso? É, acertou O teu nome é formiga mesmo? Sim Mas formiga de formiga? Não Até que é Aquela de entrar no buraquinho? É De sair com a folhinha no bico assim? É, essa mesmo Essa é formiga? Sim Então você anda com um... Sim, eu pego uma folha, boto na boca e ando É mesmo? E ninguém joga inseticida em você? Não, não joga não Não? Você gosta de ser formiga? Gosto, muito É mesmo? Sim E se vier um tamanduá e... O quê? Tamanduá Tamanduá, o que é isso? Ele come formiga Ah, sei Você não conhece tamanduá? Não conheço Ele tem uma língua que tem uns dois metros aí Ah, não conheço não Você não tem medo? Não tenho medo, não Não Fica pra cá, formiguinha O que você vai cantar? Eu vou cantar Léo Santana, Zona de Perigo E eu sou muito fã dele E de você também E eu posso te falar uma coisa? Pode Eu posso mandar parabéns pro meu tio? Pode Parabéns, tio Didi O meu nome é do teu tio? É Vando, só que eu chamo ele de Didi É formiga também? Não Ah, ele não é formiga, ele é barata? Não O que ele é? Valandier Minhoca Não, valandier Valetier? Isso Valetier? É Não é formiga Não, valandier O teu tio não é formiga? Não, é valandier Nossa, é Ele não é formiga, ele é? Valandier Valentier Isso, valandier Valentier O que ele faz? É, ele assiste TV Isso que ele faz Ele trabalha? Ele trabalha e assiste TV, acertou? De quê? Ele trabalha e assiste TV Ele trabalha no que que ele trabalha? Ele trabalha de internet e de móveis Internet? E de moto? Internet de móveis Ah, de móveis Que ele arruma os móveis no cabo, deixa ter energia, essas coisas Então, ele é o sete passo? Não Ele é o meu tio Ele é teu tio, ele não arruma móveis? Oi? Não arruma móveis? Sim Ele não arruma internet? Sim, ele bota internet Ele não é formiga? Não, ele é valandier Mas por que ele é formiga e por que você é formiga e ele não é? É porque ele gosta, só que ele não quer, entendeu? Ele não quer chamar de formiga É, ele não quer Ah, bom Como é o nome dele? É... Valandier Valandier, você é um formigão Gostou? Gostei Então... Fala tio Tio O senhor precisa ser formiga Você precisa ser formiga Isso E eu vou cantar E eu vou cantar O quê? Eu vou cantar Zona de Perigo, Léo Santana Música Duda formiga É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi tirando minha boca Com minha mão na nuca Essa bebê provoca A veia dela cruça Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Nenê Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Nenê Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Olha, ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Nenê Vem Vem comigo, formiguinha É sensacional O jeito que ela faz comigo Que é fora do normal Eu tô na zona de peri Vou tirando minha boca Com minha mão na nuca Essa bebê provoca A veia dela cruça Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Nenê Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Nenê Vem requebrando vai Que eu tô gostando Vem Olha, ela me pede mais Não para não, meu bem E vem dançando bonitinho Vai E vem jogando de ladinho Pela primeira vez Pela primeira vez Vocês viram uma formiga cantar Eu não sabia que formiga cantava É verdade, né? Você sabia? Não sabia Mas como não sabia? Se você canta Essa é a primeira vez que você, entendeu? Sim, mas é uma formiga que canta Eu nunca vi uma formiga cantar E você viu agora uma formiga cantar? Pode sentar lá Tchau, gente Que graça Tchau, gente